Como é que é? Pra as menina do tiquitó Diz aí como é que é? Pra as menina do tiquitó Que me viu, vai mandar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, tá novinha do tiquitó Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começando a flexionar Luiz o poderoso chefão Passa com essa donadinha Passa com essa donadinha Ai, no grau garota você ta bem loka Gosta alvar dançando devagadinha sem roupa Ai, no grau garota você ta bem loka Gosta alvar dançando devagadinha sem roupa Vai, 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 meu velho garota Vai, 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 vai LK, é o Breno, é o Bebinho, segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagarinho, na novinha do Tiktok Vai devagarinho, começa a navegar Vai devagarinho, começa a flexionar E o Livio vai mandar Luiz, o Poderoso Chefão Vai devagarinho, vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa Vai, 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 meu velho garota Vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa LK, é o Breno, é o Bebinho, segura LK, é o Breno, segura Vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa Vai devagarinho, se lupa